Ela faz um teste, ela me deu ali ó, o valor do CCA, ali marcado como saúde né, 235 amperes, logo abaixo tá a carga dela, 12,25 Fala gurizada, tudo beleza, tudo certinho com vocês, espero que sim, olha só essa carinha, cabelo cortado, tô ficando careca, é, e assim a gente começa o sabadão, hoje vamos pegar a bateria ali do Omegão, levar ela pra dar uma carga lenta, vamos ver se dá pra dar carga lenta, caso contrário a gente vai pegar e vai tá providenciando uma nova aí, ainda tô na dúvida, é bom, enfim, me acompanha aí. Olha aí, chegou o inverno, que época que eu não gosto tá, ah, frio, 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 não é comigo tá, Maria tá bem suja, ontem a gente carregou aí 6 cadeiras, banquetas e sei lá eu mais o que aqui dentro, levar pra soldar, olha a sujeira que tá aqui, ali a avenida, tá chegando o asfalto, vou mostrar pra vocês ali depois, Monza parado, essa semana andei um dia só, tanque tá cheio, aqui do lado de fora a gente sente um cheiro de combustível vindo aqui da frente, regulador de pressão, já tô cansado de falar, mas, 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 ah, aproveitar que eu tô na mão aqui, ó, chegaram as tags da Porto Seguro, olha aí, ó, essa daqui, da Mareia, a do Monza, já coloquei, a do Monza não, a do Vectra já coloquei, já usei, bombando, agora, olha aí, ó, chega, Porto Seguro aí me manda de graça, quantas tags eu quiser pra colocar nos carros, eu tenho o seguro do Ômega e do Vectra, né? Bom, olha só o que que tem aqui dentro, olha o tamanho dessa caixa aqui, ó, só tem coisa bacana, aqui tem coisa pro Vectra, tem coisa pro Monza, pequenas coisinhas, vocês vão assistir no próximo vídeo, e aqui tá o para-brisa traseiro, é, gurizada, tá aqui, ó, e agora, como é que a gente vai fazer? Olha aí, gurizada, tudo bem? Olha só, eu tô aqui atrapalhando o vídeo de vocês, mas é o seguinte, ó, se tu quiser ajudar o canal a crescer e não sabe como, clica no link aqui abaixo, seja membro e bora lá. Dá pra remover aqui? Será que dá pra remover? Vamos colocar uma guarnição nova? O que que vai acontecer? Tem que achar um cara primeiro que trabalha com vidro aqui, pra gente poder levar pra trocar, né? Não encontrei, agora sábado de manhã, inclusive eu vou dar uma procurada, ver se eu encontro alguém de confiança pra gente trocar esse para-brisa aqui, e olha que engraçado. Tirei do vectra, passei pro Monza, porque eu tô com medo de deixar em algum lugar e quebrar, eu pensei que era mais forte, mas vou dizer pra vocês, parece ser bem fino, aqui cheio de pecinha e tudo mais. Vou dar uma passada ali, encontrei uma peça, que teve um inscrito no canal aí, que disse que é bastante difícil, essa calha bumerangue, que vai aqui, né, ela pega aqui, pega essa parte, e vem aqui um acabamento bem interessante do SLE, porque eu vou ali ver se tem ainda no desmancho, de repente eu já vou pegar e vou trazer pra casa, mas olha só, tá aí, molhadinho. No início da semana a gente fez a viagem aquela pra cirurgia da Mara, a Mara tá bem pra caramba, vou chamar ela aqui pra falar. Corpo, corpo, vem cá um pouquinho. A gente rodou aí 500, quase 500 km. Corpo, como é que tá tu pós cirurgia, tá bem? Tá bem. Tá jóia? Ó, já vou te adiantar aqui agora, não é pra tu contar história nenhuma, a gente só quer saber se tu tá bem, mas pelo visto tu tá na labuta aí, o que que tu tá fazendo? Ó, porque eu tô ali picando os legumes pra fazer um refugado. Ah, já fazeu o almoço? Já vou fazendo. Mas que barbaridade, mas tu tá bem, como é que foi a tua cirurgia? Foi tranquilo. Conta aí, dormiu? Não. A anestesia geral, resolveu, tá respirando melhor? Tá, ainda não tá secochando, mas vai ficar. Vai ficar quantos dias em casa? Quinze. Quinze dias, coisa boa, né? A título de curiosidade, que dia hoje? Três? Hoje é dia três. Três de junho, tá, meu amor, vai lá, vai lá. Vou. Vai lá que eu vou aqui, vou tirar a bateria do omegão. Então agora a gente já fez uma atualização aqui, agora a gente vai fazer... Oi? Quer ajuda ali? Não, vou abrir aqui e vou tirar direitinho, tranquilo. Vamos botar essa bicicleta aqui dentro da marinha e agora vamos tirar a capa do omegão aqui e vamos pegar a bateria. Ô, bicho que sabe ser bonito, hein? Que saudade de andar nele e ver roncando. Olha só, pneuzada nova continental. Esse pneu aqui é bonito pra caramba. Olha só as caixas de roda por dentro. Orgulho. Ah, que legal. O pneu tá um pouco descalibrado, obviamente. Isso daqui é detalhes que a gente vai arrumar. Saudade de andar nesse bicho, olha só. Pra quem não lembra, o reservatório foi trocado em 2013. Ainda tem um guardado. Capinha de bateria. Muito certo que deu na época, feito lá em 2012 pra 2013. Tá aí, ó, quantas dessas daqui foram feitas. Essa daqui, peraí, não consigo abrir, ó. É bem firmezinha. Vamos ver aqui, olha aí. Abri aqui, hein? Falta a última. Bateria nova, nem andou, ficou só lá no Miguel. A gente vai pegar agora, não sei se eu vou trocar ela, o que vai ser feito. Vou dar uma carga nela, carga lenta. Se pegar, pegou, se não, vamos trocar. Radiador, a última limpeza de arrefecimento que foi feita foi quando o carro veio pra cá em 2019. Dezembro de 2019, a gente fez a limpeza. Em janeiro de 2017, a gente trocou o fluido de arrefecimento. Quem olha, diz que o radiador é novo. Esse aqui é radiador do carro mesmo, com as laterais recuperadas. Mangueira superior, junta. Tudo isso a gente fez na garagem de casa, tudo certinho. Aqui é uma peça que eu tenho guardada de estoque antigo. Aqui, ó, meu amigo Miguel colocou os parafusinhos. Depois a gente tem que botar as presilhazinhas por cima aqui, ó. Arrumar esses pequenos detalhezinhos aos poucos. Olha que bacana, um dia a gente vai zincar isso daqui e deixar no padrão que tem que ser. Tava dando uma olhadinha aqui, ó. Pra quem tá parado desde dezembro de 2019, só andou lá no Miguel. Só ligou de um lado pro outro. Olha, o Miguel, nesse tempo que o carro ficou lá, não rodou 3km na movimentação. Não fiz essa parte aqui por uma questão financeira, não pintei. Mas meu amigo Miguel, tem a tinta. A gente vai fazer, olha só, a barra em cima. A gente vai pintar, tirar fora, varetinha. Vamos recuperar ela aqui, deixar no padrão. Como a gente acha que tem que ser. Essa forração aqui, eu troquei ela em 2013. Tenho uma guardada dentro de casa ainda nova, GM, tá? Isso daqui foi a primeira vez que eu tentei pintar o capô na época em 2013. Pra quem não acompanhava o canal, eu passei uma saga pra pintar o capô. Enfim, até conhecer o Miguel. Foi por causa do capô, por causa do Ômega Clube. Que daí o Miguel fez. Isso daqui quem fez da parte da tinta não foi o Miguel, tá? Então essa aqui é uma peça que eu substituí há 10 anos atrás. Então tem as marcas do tempo aí, né? Olha só como é que tá. Essa parte aqui a gente vai refazer. Já tinha que ser refeita antes. Agora a gente vai fazer nos moldes certos. Muito provavelmente eu vou tirar essa capa quando tiver tudo... Essa proteção, esse anti-ruído. Eu vou tirar esse anti-ruído aqui quando a gente tiver mais pro fim. De deixar tudo pronto. Vou substituir pelo novo que eu tenho lá dentro. E vou guardar isso daqui de reserva, né? Então daí a gente vai começar a dar uma organizada aqui. Não tem muito o que dizer. O carro é todo original, né, gurizada? Tem os detalhezinhos, é, obviamente. Mas a gente vai resolver. Essa chave eu tô aprendendo nesses últimos 11 anos. Se eu gosto ou não gosto dela. Enfim, correia, polivê, a gente vai trocar. Já tem ela ali. Vamos tentar dar uma recuperada aqui visualmente. Pelo menos nessa parte de parafusos. Pelo menos para começar, né, o trabalho. Não é uma coisa finalizada. Para quem não lembra também, eu troquei esse hidrováculo lá na época. Tomei um golpe do Mercado Livre, né? Então tem coisas aí que a gente tem que resolver nesses 11, 12 anos que a gente tá com o carro aí. A gente, agora, de uma vez por todas, o carro andando um pouquinho. Poder curtir, arrumar, gerar conteúdo aí para vocês, para vocês acompanharem. Aqui, o mistério de antes de ir para o Miguel vazou o fluido de arrefecimento. Não sei para onde que foi o fluido de arrefecimento. Mas hoje, até aqui, parado, ele tá mais acima. É sujo, não adianta. É fluido, mas é sujo. Pode ver, ó. Aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Ainda tô sofrendo o dilema de se esse carro vai ou não vai para esteio. para fazer a parte mecânica, juntar todas aquelas peças que eu tenho ali. Que é bastante coisa trocar, deixar o carro bem alinhadinho na parte mecânica. Mas para isso a gente tem que começar, né? Então, vou ali, vou pegar agora, dar uma carga lenta na bateria, ver se ela tem salvação. A Mara disse que é para mim botar o carro na plataforma, levar para esteio, para resolver tudo que tiver que resolver mecanicamente lá. Para daí depois resolver em casa aqueles pequenos detalhes. Assim já facilita até a troca do para-brisa. Tentei abrir um chamado, não deu muito certo. Eu expliquei em outros vídeos para vocês. É 90 quilômetros daqui. Se o carro estiver lá em esteio, facilita bastante o trabalho. Porque daí eles vão em loco, né? Em loco para resolver a questão. Aqui, gurizada, o para-choque. Sempre foi motivo de orgulho para mim, que o para-choque sempre foi liso. E o Miguel foi lá e deixou mais novo ainda, tá? Lembrando, para quem não acompanha o canal de época, esses frisos foram trocados lá por idos de 2014. Tem a borrachinha aqui embaixo. Eu tinha outros piscas no carro. Resolvi colocar os piscas de volta GM. Isso aqui é original do Red, tá? Tenho um par guardado na caixa original. Os faróis deles são GM. Com a numeração certinho. Olha só. Procura aí, vê se tu encontra essa numeração no teu farol GM original que vem com o carro, tá? Porque a reposição, mesmo sendo GM, já vem sem essa numeração, na maioria das vezes, na época. Preciosismo? Talvez, ó. CBE, GM. E a gente tem um par zero na caixa, também, reserva. A gente tinha na época do Blue, né? Motivo de orgulho aí, gurizada. A gente sempre correndo atrás aí para manter o mais certinho possível. O Omegão está aí. Joia. E aí, agora... Vamos lá, então. Chega de blá, blá, blá. Vamos levar essa bateria para deixar lá para dar uma carga lenta. Vamos lá? E aí, outra. A gente continua com o vídeo ali. A gente vai botar uma bicicleta dentro da maréia e vamos seguir o bairro daí. É, tu vai ver. Tem que limpar a sujeira que está aí, ó. Não é que cabe direitinho. Olha aí. Vamos lá, então. Olha aí, gurizada. A gente está aqui a 200, 300 metros da minha casa. O asfalto vai chegar exatamente até essa esquina aqui. Então, como vocês podem ver ainda, ainda tem pedregulho aqui. O pessoal está alinhando para colocar o asfalto, tá? Eu vou mostrar para vocês como que está logo ali na frente a 300 metros daqui, mais uma vez. Olha aí. Aqui o terreno já está preparado. Para quem lembra aí de vídeos anteriores, aqui onde eu estou com o carro, bem no meio, tinha os postes. Os postes foram movidos para a esquerda. O terreno aqui já está preparado para vir o asfalto. 800 metros daqui aonde que nós estamos. É a rotatória que a gente pega à direita e sai lá na BR-101. Aquela ali na rotatória é a José Tyskowski, tá? E nós estamos indo quase na esquina ali no pessoal da Alta Elétrica Bittencourt deixar a bateria do Ômega para dar uma carga lenta, tá? A bordo da Maria hoje, é sábado, dia de andar, né? Oi, tá lá, lá, hein? Então tá, olha aí, asfalto quase chegando para melhorar a nossa vida, hein? E aí, Patrick? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Cara, eu estou de casaco aqui e tu está com calor aí, o que houve? Ah, mas já tem uma. Alguém está tendo que trabalhar, né? Você tem uma até com a pressão alta já de defesa. Ô, Patrick, vou deixar a bateria aí contigo para dar uma carga lenta ali. Vamos deixar, vamos deixar. Dá uma olhadinha rapidão ali. Olha aí, cara. Estou ajeitando as elétricas aqui, ó. Estou trocando os terminalzinhos, botando chave nova aqui. Tá, sim, sim, ali na ignição, né? Vamos colocar os faroletes de LED lá também. Ah, que bacana. É bem novinho, né? É. Esse tanque aqui amarra, né? Ele amarra, mas ele amarra. Agora que eu vi, cara. O que ele tem aí? 30 litros? Nem faço. Acho que é por aí, né? Você está fazendo todos os terminal de novo. Estou botando tudo novo. Tudo um espaguete. Acho que eu até já fui cortando. Não tem mais nenhum velho aqui. Alguém me falou esse dia que eu tinha que comprar um bug. Olha só, o cara não tem incomodação que chega na vida, né? Como é que eu vou comprar um bug? Não nem caber dentro do carro. Acho que não legaliza mais também. Também não legaliza mais, né? E aí, Patrick? Bateriazinha aí. Vamos dar uma carga lenta. Uma carguinha lenta? Olha, uma dica pro pessoal aqui, ó. 12 volts. Ali, ó. Mas o importante é esse número aqui também, ó. De CCA. De CCA. O que vem a ser de fato? Isso é um valor de amperagem. Quando tu vira arranque, é o tanto de amperagem que a bateria segura pra tu continuar virando arranque, né? Então ele vem marcado aqui numa temperatura menos de 18 graus. Uma temperatura ambiente de menos de 18 graus. Ela tem que aguentar 400 amperes de CCA. Entendi. Então numa temperatura ambiente aí, uns 20 graus, 25, ela vai subir ali pra uns 540, 500, né? Ah, entendi a jogada. Aí a gente tem um aparelhinho pra ver isso. Mostra aí, mostra aí. E aí? Ao vivo? Morreu, morreu. Isso aqui, ó. Não tem nenhum volts, porque ela não pegou nenhum aparelho, né? Vou mostrar pra eu aqui como não é um aparelho. A Cedelco, já usei a Cedelco. Uma bateria boa. Bosch. Top. Ó. Aqui vai dar pra nós ver, ó. Não sei se vai mostrar, tá brilhando muito. Aí, melhorou. 12.6, 12.2. Tocanata. Ó. Aí a gente coloca aqui. É uma bateria que tá fora do carro. Uhum. Bateria comum. Bateria comum. O valor de CCA. Uhum. Tá demorando pra pegar. Aí, pegou. Aí a gente bota o valor do CCA aqui. Deixa eu ver quanto que é essa aqui. 375 e menos 18, né? A gente bota aqui só pra ter uma base de cálculo. O quê? Ela faz um... Um teste. Faz o teste. Ela me deu ali, ó. É... O valor do CCA, ali, marcado como saúde, né? Uhum. 235 amperes. Logo abaixo tá a carga dela, 12,25 volts, né? E embaixo ali a resistência. A resistência, ela marca a resistência entre os vasos, né? Então, quanto mais alta, se der um valor muito alto na resistência... Entendi. Há indícios que há vasos rompidos. Ah, então quando pegar a carga naquela ali, tu vai conseguir testar. Aí eu vou conseguir fazer o teste. Daí a gente vai saber se a bateria presta ou não ainda. Hum, show de bola. Mas assim que ela ligar, né? Quando ela tiver pelo menos 5 volts, ela volta a ligar. Que bacana. Como é o nome desse aparelho? Testador da bateria. Testador da bateria, boa. E é isso aí. Então tá. Depois vamos deixar no final de semana uma carga. Tá, beleza. Vamos dar uma carga rápida aqui de novo. Aí, segunda-feira, a gente já sabe, então? Fechou. Então tá. Fechou, Patrick? Manda um abraço aí, Patrick. A gente mandou as fotos lá dela boa, né? Tá, show. Aí eu vou fazer um teste na hora aqui também. Show de bola. Então tá. Vamos lá, então, continuar o dia. Bom, gurizada, acabamos aqui a correria. Tô até no suador, tava de casaco. Agora a gente já resolveu, tinha tudo que tinha pra resolver, aproveitei. Passei no desmanche ali pra variar. O que que eu fiz? Peguei uma coisinha pro Monza. Peguei a calhazinha estilo bumerangue. Ó, o cara desmontou por dentro. São esses dois parafusos aí. Peguei. Vira ela aí, Tio. Pra mostrar. Ó. Elas estão lisinhas. Acabamento que vai ali atrás. Isso daí foi uma recomendação de um inscrito no canal que falou que é bem raro de encontrar. Aí aproveitei e peguei essas calhazinhas estilo bumerangue. Peguei um botãozinho do... Pra abrir o porta-malas elétrico, né? Peguei um botãozinho original. Juntem o preço das três pecinhas. O cara me fez R$70,00. A gente pega, guarda pra quem precisar aí, quando precisar. E assim a gente vai melhorando o Monza. Vou deixar aí, deixa nos comentários se tu acha que vai ficar legal essa cara aqui. Eu não lembro de ter visto ainda o Monza Club com elas, tá? Então a gente vai ver se ficar bom, deixa. Se não ficar bom, a gente tira. E outra coisa. O estofamento do carro ali tá muito novo. R$400,00 ele pede o conjunto dos bancos. Tá aqui o carro ainda, ó. Judiaria fica na chuva. Pensa no estofamento da Interna Azul. Pensa. Tá ali. E o banco traseiro completo ele faz por R$200,00. Pensa se não tivesse nenhuma prioridade aí. A gente comprava pra guardar pra algum projeto futuro na garagem, né? Bom, gurizada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Começamos aí a falar do Red. Segundo a Mara, a gente tem que pegar e levar o carro pra esteio. Eu acho que é isso que elas vão fazer. Demos início aí oficialmente, então. Vocês viram aí a questão da bateria. Ficou na autoelétrica ali pra dar uma carga lenta. E agora a gente vai começar aos pouquinhos fazer os corres do ômega. Feito, gurizada? Acho que era isso. Tá aqui meu auxiliar, ó. E aí, ti? Olha aí, gurizada. Eu vou deixar uma dica pra vocês. Fui comprar o presente do dia dos namorados. E aí, já comprou o presente pra tua eterna namorada aí? Eu fui lá e garanti hoje, hein? E vocês? Então tá, gurizada. Eu acho que era isso, meu. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui esse vlogão. Falando sobre o ômega, os próximos passos, esse tipo de coisa. Agradeço muito vocês. Quem não é inscrito no canal e gosta do conteúdo, por favor, se inscreva. Deixa o like e comenta bastante. Né, ti? Feito, gurizada. Grande abraço. Fiquem todos com Deus.